E hoje, pacientes e acompanhantes da radioterapia do Centro Oncológico do Hospital do Rim e também do Pronto Socorro da Santa Casa de Arassatuba tiveram momentos diferentes da rotina hospitalar. Um grupo formado por crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 18 anos, integrantes do Projeto Guri, realizaram uma camerata de clarinetes que percorreu todos esses setores do hospital, tocando músicas clássicas. A ideia foi aprovada pela gestão de assistência, que tem apoiado todas as formas de eventos que reforcem a política de humanização da Santa Casa de Arassatuba.